Seja bem vindo a mais uma aula do nosso curso de design gráfico, então hoje iremos dar continuidade da aula passada e falar sobre as camadas. Então, como podem ver temos aqui a nossa camada 1, iremos alterar o nome para camada 1, é só dar dois cliques aqui na parte do nome e alterar. Então, iremos criar uma outra camada, um quadrado e iremos preencher a nossa área. Então, daremos clique a partir do canto superior esquerdo até o canto inferior direito. Então, iremos selecionar uma cor, remover a borda e já está. E como podem ver, temos aqui a nossa camada, que por acaso substituiu aquela camada vazia. Então, essa acaba sendo a nossa primeira camada e iremos criar uma outra camada, iremos dar o nome da elipse, iremos criar uma outra camada chamada elipse. Vamos ver vermelho, ou vermelha, então, cá está. Então, como podem ver, iremos clicar aqui no auto select de modo a poder identificar qual é a camada que foi selecionada. Então, como podem ver, sem auto select, nós selecionamos a camada através dos layers. Por exemplo, eu clico por cima da nossa primeira camada e ela não foi selecionada. Simplesmente irá mexer a camada que foi selecionada na parte direita. Então, se nós usarmos o auto select, isso nos facilita o trabalho, porque do momento que clicarmos na nossa figura, ela vai alterar as nossas camadas. Então, por vezes, nós não queremos mexer com a nossa camada de baixo e uma das formas de fazer com que isso aconteça é virmos até o nosso cadeado aqui em cima e dar um clique. Como podem ver, temos aqui o ícone do cadeado na nossa camada 1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa camada 1 já não é possível ser alterada alguma propriedade. Então, isso facilita o trabalho para que, caso nós não queiramos alterar alguma propriedade de alguma camada. Então, podemos trancar. Então, nesse caso, só podemos mexer com a camada da elipse. Então, essa é uma das funcionalidades que nós podemos usar aqui nos layers. Temos também o opacity, opacidade e o preenchimento, que é o fill. Então, como podemos ver, praticamente é quase a mesma coisa. Então, como podemos ver, irei desenhar um outro círculo. Ou irei duplicar o mesmo círculo. É só vir até aqui na elipse e clicar CTRL J. Então, como podem ver, temos uma cópia similar ao do círculo anterior e iremos arrastar. Iremos arrastar. Para selecionar múltiplos objetos, é só clicar o shift. Clica nos objetos segurando a tecla shift. Então, podem ver. Então, iremos perceber qual é a diferença entre opacidade e o fill. Então, praticamente é a mesma coisa. Então, irei clicar aqui na primeira figura. Irei adicionar a opacidade 50 e na segunda figura o fill 50. Então, temos aqui 50. Como podem ver, praticamente é a mesma coisa. Mas, suponhamos que elas tenham uma borda. Então, vamos para propriedades. Vamos pôr uma borda azul. E na segunda figura também. Primeiro irei devolver. Nas propriedades originais, né? Então, aqui também vamos colocar uma borda azul. Então, iremos aplicar uma opacidade de 50%. Mais fácil de escrever. 50%. E por baixo também. Não. Na segunda figura iremos no fill e colocar 50%. Então, como podem ver, nesta segunda figura, simplesmente aplicamos um fill ou um preenchimento de 50%. Na primeira figura, aplicamos uma opacidade de 50%. O que está a acontecer é que a opacidade mexe com toda a figura. Tanto com sua borda e dentre outros. Enquanto o fill simplesmente mexe com o preenchimento da figura. Que é a nossa cor que está centralizada. Então, a nossa borda não faz parte do nosso preenchimento. Por isso que ela irá manter. Então, iremos colocar o fill a 0%. E como podemos ver, a nossa borda ainda continua. Mas, se formos para a nossa opacidade e deixar 0%, ela irá sumir. Então, temos isso. Então, uma outra coisa que nós podemos fazer, né? Primeiro, eu vou alterar o nome. Circulo 1. Circulo 2. Nós podemos agrupar essas figuras. Suponhamos que tenhamos várias figuras aqui. Então, deixa-me só duplicar. Duplicar, duplicar. Irei espalhar. Irei alterar a cor da uma delas. E aí, vamos. Deixa-me deixar uma coisa meio abranzada. Ok, já está. Então, suponhamos que queramos agrupar a nossa primeira e a segunda figura. Simplesmente, selecionamos, né? Clicamos a tecla CTRL E não soltamos E clicamos Nas figuras que Pretendemos agrupar Juntas. Então, Vamos por a primeira e a segunda. Iremos clicar no CTRL G CTRL G E ela faz um grupo. Iremos alterar o nome Para Vamos dizer Grupo Dos círculos Dos círculos Então, Se nós formos a ver A clicar No olho As duas figuras Irão sumir Porque fazem parte Do Grupo Dos círculos O grupo Que nós criamos Então, As restantes figuras Iremos criar um outro grupo Então, Eremos chamar o grupo Dois Dois círculos Então, Isso facilita na organização Da nossa área de trabalho E É mais fácil encontrar Ou associar elementos Que pertencem ao mesmo grupo Para facilitar o trabalho Então, Essa foi mais de uma aula Do nosso curso Então, Até a próxima aula Tchau, Tchau,